Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala no turno e no vídeo Hoje estamos aqui de volta com a nossa série do Fire Cry 4 Bom, nós estamos indo, acho que é encontrar o padre, né? Acho que ele se chama Longe-Nos Um bagulho assim Deixa eu olhar aqui, não era isso que eu queria fazer Era M na verdade, isso Deixa eu ver aqui, ó Encarregue-se de uma missão para Longe-Nos Parece que é um padre, né? Falando a última missão que a gente fez O Xablau falou que a gente poderia ir ali Ah tá, beleza Bom, a gente está chegando Olha, está logo ali Eu acho que a gente tem que fazer assim, não é? Se eu não morrer aqui, né? Vai ser bacana Eita, deu uns lag maroto aqui Talvez a gente vai chegar lá de boa Meu Deus, eu quase morri Está tendo maior tiroteio aqui Deixa eu recuperar aqui a saúde Porque eu quase morri Não dá para recuperar de novo Aí, beleza Oh, esse tiroteio é aqui mesmo? Ó, é padre mesmo Porque é igreja Olha, eu vi um rinoceronte ali Vi um outro bicho aqui Não sei se era onça Ah, mano Não é possível Vocês estão treinando Tirar o alvo Isso aqui é um É um macaquinho, não é? Ok, estou pensando que Estava tendo guerra aqui O que é isso aqui? Ler Ok Pegou umas granadinhas aqui Roubando deles Tá Vamos ver onde vai ter que entrar Ah Tem mais alguma coisinha aqui para ler Casa da oração Ok Opa Uma caixinha aqui Celular Tá, vamos entrar então, né? Bem-vindo Sou longe E seu nome? É E.J. Bem-vindo à minha igreja Longe da igreja Que vem de armas? Claro Porque os humildes herdarão a terra, meu amigo Eles só precisam de algumas armas boas Apocalipse 5, versículo 5 É uma leitura Bastante proveitosa Então um dos anciãos disse para mim Não chorem Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi triunfou para sim Abrir o livro e com ele os seus sete selos É nosso salvador É o nosso salvador que retornou como leão Um guerreiro Isso me fez parar para pensar E quando o Filho de Deus voltar à terra Que arma ele usará? O quê? Quando Cristo voltar para quebrar os sete selos E arrebatar seus fiéis Ele vai voltar como um leão, não é? Um leão Precisa de dentes Que arma Jesus escolheria? Deuteronômio 32, versículo 47 Por que esta palavra não vos é vã Mas é a vossa vida? Ou talvez Apocalipse 19, versículo 11 A sabedoria do homem lhe dá paciência Do que você está... Um soldado sabe Um soldado Sempre sabe Pois já vimos o arrebatamento E sobrevivemos Precisarão de armas para fazer a obra do bem, AJ Por que cada arma É uma bíblia Por que cada bala É um sermão Vou te dar alguma coisa por cada torre de rádio Que você libertar Das mentiras do Pagan Vou te dar algo Um prêmio É a vontade É a vontade de Deus Tome Isto É pela primeira Parapurista Sob em ataque Precisamos de guerreiros agora Sabal, o que está acontecendo? Estamos sendo atacados Fica longe Merda E então disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Que são fruto da criação Xablau Xablau precisa de ajuda Xablau precisa de ajuda Meu Deus Eu me enrolei todo Deixa eu ver aqui Se a gente está longe É A gente está num local Aqui um pouquinho longe Temos veículo aqui Caraca Mas será que dá para a gente Viajar rapidamente? Não dá Não dá para a gente Fazer aquela viagem rápida Oh my gosh Ok Precisamos chegar até Xablau Rapidamente Xablau precisa de nossa ajuda Xablau Estou indo Xablau Temos Ok Estamos chegando aqui Altos lags Mas estamos chegando Deixa eu ver aqui no mapa A gente vai ter que dar essa volta mesmo Né cara Eu acho É o jeito mais fácil Eu não sei se tem como subir ali É Subir tem pela montanha Utilizando aquele Bagulho que nós Ganhamos Oh meu Deus do céu É Pelo jeito a gente está no meio Caminho certo mesmo Porque Tem esses inimigos aqui Uh Ah que beleza E agora Passa no fogo Ah fiquei preso Soco Não dá pra passar aqui meu Vou morrer É Já Morri Morri ou não morri Meu Deus Eu não morri ainda Como assim Que jogo louco Que é este Eu pensei que eu tivesse morrido Faleci Revivi Bora lá Tem que matar o máximo De inimigos possíveis Que técnica que é essa Eu morri E revivi Vocês são inimigos Vocês são inimigos Não estou enxergando nada ali Out 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 Estou pegando fogo Ok Até um cara aqui Nossa Meu mouse Eu acho que mudou a sensibilidade Sozinho Está horrível Ah Jogou um molotov Na sua avó Rapaz Bicho doido Vai carregar aqui de boa Ó Tem outros caras ali chegando Ó Os caras do molotov Meu Não morreu Cura 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 Não 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 É errada Cura 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 Meu Deus Do céu Não morri de sorte Meu De novo O cara está aqui embaixo Acabou minha munição Vou procurar de novo Pegar a munição deles Pegar a arma deles Na verdade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa arma aqui é bruta Uma shotgun Tem munição aqui Beleza Pegamos munição Tem que matar mais um carinha aqui Cadê ele Não 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 Meu Deus Meu Deus do céu Não morre Morreu né Dar essa munição aqui Ou da arma Não sei O cara está vindo aqui Essa arma aqui é ruim para longe Morre trouxa Morreu Quem chegou aqui? Carro? Helicóptero? Cai helicóptero Vai cair Vai cair Vai cair Vai 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 Vou 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 O que você tem aqui para nós? Está chegando mais? Eita Chegou mais Uh Desceram aqui Vai descer aqui Oh Morri 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 É dessa vez eu morri Vamos lá Vamos lá Derrote os reforços Dessa vez vai Eu tenho que tomar Mais cuidado aqui Cadê os caras? Chegando aqui Ok O que eu tenho aqui? Granada Ih Não que você pousar aqui Eu vou jogar uma granadinha Cadê vocês? Isso Pousa aí Pousa aí Cadê? Pousa aí Isso Boa Ah não Meu O cara GG O cara nem não morreu Não sei como Tem mais um helicóptero Chegou aqui Ah Pega você por trás Maluco Olha lá Como que não morreu Carrega Acho que agora foi Foi? Rápido Rápido Agora foi Conseguimos Bem Estou vendo Estou vendo soldados Vindo para a comunidade Fuka É lá que a badra fica EJ Tira ela de lá Ok Né Sobou pra mim Tô indo Toma meu Cadê? 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 Tem um cara aqui Tô pegando fogo Apaga Toma aí Beleza Deixa eu trocar de arma aqui Isso Boa Temos que achar um jeito de subir aqui Entrar no prédio Ah Tem uma corda aqui Certo vai me ajudar Ah Aqui Uh Sai Sai Escabou Doido meu Suicida Cadê? Aqui embaixo Ah Meu Que tensa isso Socorro Ué Ela tá aqui embaixo Em cima Ah Sobe Será que tem mais um andar aqui? Cadê ela? Leve Até um local seguro Tá Mas eu não tô achando ela Será que ela tá aqui Agachada? Ah ela tá caída meu Não vi Eu tô bem O povo precisa vê-la Será um consolo pra eles Ela é só uma criança E ela está morrendo de medo Eu vou levá-la para casa Daí tomamos conta do povo Ok? Obrigada Você vai ficar bem Isso que ganhamos por resgatar o AJ Atacamos a casa do Paul E ele massacra uma vila A culpa não é do AJ É minha Mas não podemos nos preocupar com isso agora Eles invadiram o posto avançado E estão com reféns Certo Primeiro o posto avançado Sem ele ficamos isolados dos outros Vem Então é isso pessoal Este vídeo vai ficando por aqui E espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado E não esqueça de deixar seu like Favorito para ajudar na divulgação do canal E para quem não foi Se inscreva Então até uma próxima Um abraço Falou Fui E Fala de mim vai pagar por isso